Estamos aqui mais uma vez, essa vez um novo quadro que está começando aqui no canal, que é o Memória News. Bom, notícias de hoje, vocês estão vendo aí na tela o site da Tectoy informando sobre a Black Friday desta última semana do mês de novembro. Na foto a gente vê um Mega Drive, um cartucho, um controle, um PenseBem e um tablet. Discussões lá no grupo do Mega Drive diziam que o Mega Drive vai ter um desconto aí chegando a 200 reais. Coisa que eu não acredito muito, porque o Mega Drive, pelo fato de ser o carro-chefe aí da Tectoy, provavelmente vai ter um desconto menor, né? Ou talvez nenhum desconto, né? Desconto apenas camuflado. Eu, assim, sendo otimista acredito que vai ter um desconto aí de 20%. O Mega Drive vai ser oferecido pelo mesmo valor do site do Magazine Luiza, 340 reais à vista, né? E aí descontos para compra de acessórios. Se esse controle de 3 botões baixar para 49, a gente pode cogitar também a compra, porque 99, o preço que estava 49 e o preço que está agora, né? Realmente foi um... a Tectoy percebendo o grande interesse do público no Mega Drive acabou querendo ganhar nos acessórios, né? Subiu o preço em 100% do controle de 3 botões. Então é isso aí. Próxima notícia nós vamos ver aqui, é que a Tectoy também disponibilizou na página dela do Facebook um post aqui falando que vai ter uma terceira atualização, porque uma semana atrás teve uma segunda atualização. E agora vai ter uma terceira. Mas o questionamento é o seguinte, será uma atualização que vai permitir save? Será que é uma atualização que vai permitir a retrocompatibilidade com jogos de Master System? Será a liberação de algum acessório? Então, vamos picar na expectativa. Comenta o que vocês acharam dessas novidades, se inscreva no canal e deixe seu like. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.